As Mulheres do Muro, um grupo de judias religiosas que luta pela igualdade entre homens e mulheres nas orações no Muro das Lamentações, orou na manhã desta quinta-feira no local para comemorar o início do mês, apesar da oposição de dezenas de ultra-ortodoxos. O grupo, formado por mulheres judias reformistas, conservadoras e ortodoxas, que reivindica há 28 anos a autorização de orar no Muro sem a divisão por sexo, se opõe ao monopólio masculino do espaço sagrado. Seguindo o costume mensal, dezenas delas rezaram hoje de manhã na sessão feminina separada dos homens. Depois de orar por mais de uma hora, elas saíram juntas e cantando salmos judaicos, sob uma leve proteção das forças de segurança israelenses, enquanto dezenas de ultra-ortodoxos as intimidavam e gritavam em tom agressivo. Para a Rabina Susan Silverman, que participou das rezas de hoje, o Rosh Kodesh, o início do mês, é tradicionalmente uma comemoração de mulheres e tem um significado especial, por isso todas vieram juntas. Mas, infelizmente, o encontro se tornou parte do jogo político de ultra-ortodoxos no governo. Em 2016, o grupo causou tumulto ao chegar ao Muro das Lamentações com vários rolos sagrados da Torá para reivindicar o direito de rezar no lugar sagrado, o que irritou os ultra-ortodoxos presentes. A ação foi um protesto para exigir ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que permita a oração livre no local religioso, situado na Cidade Velha, na parte leste de Jerusalém, sob ocupação israelense desde 1967, durante a Guerra dos Seis Dias.